A nova geração de firewall promete garantir uma maior proteção de dados. Sobre este assunto, eu vou conversar com o Lucas Nogueira, que é Key Account Manager aqui da Divantec, que trouxe soluções no FutureCon 2024, também focado nisso. Exatamente, a gente está com uma linha de appliances, desde os tabletops até equipamentos maiores, surfando nessa crista da segurança de dados, da parte de segurança cibernética, com equipamentos com robustez muito grande, industriais, para garantir que as aplicações rodem 24 por 7. Pensando na solução da Divantec, qual o diferencial, quais são as vantagens para quem está utilizando o produto? São soluções que a gente consegue customizar, então tem portas que a gente consegue colocar mais, fazer algumas customizações, a gente consegue trabalhar de maneira modular no tamanho dos equipamentos, na parte de processamento e trazendo essa garantia de uma robustez maior. Operações 24 por 7 é onde a gente não pode ter nenhuma falha. Pontos redundantes, em alguns casos, então a gente garante que o equipamento vai rodar 24 por 7 sem apresentar uma falha para o cliente. Principalmente se a gente está pensando em cibersegurança. Exatamente, a gente não pode apresentar falhas porque, por exemplo, deixar um firewall sem funcionar, alguém pode acessar, pode ter um roubo de dados, vazamento de dados. Então a ideia industrial é trazer essa robustez e garantir para o cliente que o equipamento vai estar sempre operando. Como é que está sendo a experiência do Future com este ano? Está sendo ótimo, a gente está vendo um público bastante receptivo, muito qualificado, a gente está adorando a feira, é a primeira vez que a gente participa aqui. Eu participo, na verdade, a Divantec já participou, mas eu participando, é a primeira vez. E é muito conhecimento, a gente está trocando muitos insights com clientes, com parceiros e com novos negócios. Então está sendo bem gratificante e muito bom para a empresa. Um ponto que eu acho muito interessante é que, apesar de a gente estar falando de tomadoras de decisão, são tomadoras de decisão de diferentes áreas. Isso motivou também vocês a trazerem diferentes soluções? Exatamente, a Divantec é uma empresa multinacional com uma gama muito grande de soluções, então a gente sabe que vai atender o público de telecom, de cibersegurança, mas também tem outro público que vem à feira, porque é uma feira tecnológica de maneira ampla. Então a gente trouxe outras soluções, PCs industriais, a parte de coleta de dados, placas-mães, que a gente consegue também fornecer para esse tipo de público. A evolução não para, né? Não para. A Divantec é uma multinacional taionesa, então ela está ali na crista do silício, na parte de semicondutores, então a gente está sempre buscando novas tecnologias, está sempre lançando produtos novos e está antenado nessa parte tecnológica. Ótimo, muito obrigada, viu? Obrigado, agradeço. Confira mais do Futurecom nas nossas plataformas digitais.